A teoria e a prática de um projeto educativo tem sido levadas às instituições de ensino em Teoflotone, no Vale do Mucuri. Trata-se do projeto Bombeiros nas Escolas, que você vai conhecer agora na reportagem de Alessandra Garcia e dele. Vitor Cui está aqui, pode balançar. Olhares curiosos. Há atenção total nas informações passadas pelos militares do Corpo de Bombeiros. Os pequenos já sabem que os ensinamentos podem ajudar a salvar uma vida. Eu posso aprender para quando acontecer eu saber. Eu achei legal que ele ensina a gente como sobreviver a um incêndio, algum acidente que acontecer. Quem aprende também ensina. Vou falar para ela que quando tiver incêndio, não tentar apagar com coisas que forem perigosas. E também, na inundação, deixar coisas importantes no alto. Eu achei legal que aí a gente já vai estar pronto se acontecer alguma coisa. Em Teoflotone, o projeto Bombeiros nas Escolas foi implementado inicialmente na Escola Municipal Doralice Arruda, no bairro Castro Pires. O foco das ações são crianças com idades entre 8 e 10 anos. Só na unidade, estudam cerca de 120 estudantes nessa faixa etária. O objetivo do nosso projeto é levar para as crianças em ambiente escolar a cultura da prevenção. Dessa forma, elas podem disseminar, tanto com os outros coleguinhas, quanto com a própria família e sua comunidade no entorno de sua residência, essa cultura da prevenção. O cuidado que tem que ter para evitar os acidentes. Porque, uma vez acontecido o acidente, é muito mais custoso e muito mais trabalhoso resolver essa situação. Após as explicações da parte teórica, chega a tão esperada a hora de vivenciar a prática. Aqui nessa tenda, há uma simulação de um incêndio. Há muita fumaça, é uma fumaça que não é tóxica. E essa fumaça, ela é disseminada ali dentro, não tem visibilidade, é muito real. Nessa etapa, as crianças são ensinadas como agir em casos de incêndio. É apenas uma das fases desse curso. E não acaba por aí. Os bombeiros simulam uma situação mais sensorial. Sem enxergar nada, eles precisam evacuar rapidamente um prédio em risco. que ainda vão sair. Essa daqui é a mais difícil. A mais legal foi a lá na cavana. É? Por quê? Foi uma experiência boa. Eu gostei muito. Você ficou agoniada assim? Não, eu fiquei muito não. E se tiver alguma situação dessa, você vai agir como? É para tirar a massa. Eu vou chamar um responsável e vou andar baixa, agachada, igual as ensinou. E pergunta se alguém aqui gostou dessa brincadeira séria. Quem está gostando da aula? Eu! Nós estamos muito empolgados, principalmente com as crianças, porque as famílias já estão ligando e falando que bom esse tipo de projeto, que pode ajudar em casa, na escola, na rua. E também, futuramente, teremos também esse curso para os funcionários. É um trabalho que deve ser feito para a gente evitar os acidentes e caso aconteça, a gente saber como trabalhar, qual atitude que a gente deve ter. A Prevenção em Destaque é muito boa iniciativa, é excelente.